E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Ubiratan Nascimento, e hoje a gente vai iniciar o módulo de implantação de servidores, onde para esses servidores a gente vai usar a nuvem da AWS. Vamos lá? Vamos lá. De sistemas operacionais de servidor e os seus serviços. Após então a gente logar na ferramenta, após a gente logar na AWS Educate, vocês vão em AWS Account e vão aqui em Starter Account. Ele vai cair aqui em uma etapa onde ele mostra para vocês as classes, gerenciamentos, algumas coisas, mas o que interessa para a gente é esse botão aqui de AWS Console. Entrando então na AWS Console, ele vai mostrar para a gente todas as ferramentas que o console de gerenciamento da AWS oferece. É uma infinidade de ferramentas aqui, certo? Como o nosso foco não é um curso de AWS, então a gente vai se prender em computação em nuvem, que é EC2. É esse aqui que a gente vai utilizar. Então a gente vai clicar em EC2 e vai para dentro do gerenciamento das nossas instâncias, dos nossos servidores, das nossas máquinas. Aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma nova instância. Então a gente vai criar uma máquina virtual para poder trabalhar em nuvem. A vantagem é ter ela guardada lá na nuvem e não ter nenhum problema de perder essa máquina e ter que ficar carregando essa máquina. Então a gente vai aqui no menu lateral em instâncias. Como não tem nenhuma instância, ela não vai aparecer aqui, então a gente vai para criar nossa primeira instância. Launch Instance. Diversas máquinas podem ser instaladas dentro da AWS. Porém, a gente vai usar aqui só as máquinas que são do tipo Free Tier. Free Tier é aquele tipo que a gente tem liberado para utilizar. Então a gente vai usar aqui um Ubuntu. Vamos usar então Ubuntu Server 18.04. Ele já tem aqui a versão 20, mas a gente vai utilizar a versão 18.04, que é a versão que já está mais estável, tem mais atualizações. Então a gente vai usar essa versão aqui. Escolhe o tipo, no nosso caso aqui não é um ARM, é um x86, 64 bits, select. Aqui ele vai oferecer quais são as configurações que a gente tem para a máquina. No nosso caso, a gente só tem esse tipo, que é o T2 Micro. Existem vários tipos de configuração. No plano pago vocês podem utilizar mais. No gratuito é esse T2 Micro. Então, não pensa muito e avança aí. Aqui ele vai passar uma série de configurações para a gente, que no nosso caso aqui, para quem vai trabalhar com a gestão em nuvem de diversas máquinas, pode ser interessante. Mas no nosso caso, a proposta não é ensinar gestão em nuvem. A proposta é ensinar como configurar um servidor, como configurar serviços. Então aqui a gente não precisa modificar nada. Tudo do jeito que vem como padrão, a gente pode mandar para frente. Então, next. Aqui ele vai pedir um HD, para vocês colocarem um HD. Nesse caso aqui, ele vem com 8 GB. Para o que a gente vai fazer, para esse curso todo, 8 GB é suficiente. Se você vai implantar alguma coisa a mais, é interessante que você aumente esse tamanho de HD. Porém, quanto mais HD você tiver, mais recurso ele vai ocupar. Então, ele vai consumir os créditos que a AWS Educate oferece, para a gente poder utilizar de maneira gratuita a ferramenta. Certo? Então, quanto maior esse HD, mais recursos ela vai tomar. 8 GB é suficiente para a gente, para esse curso. Beleza? Então, deixa assim. Avança. Na parte de tags, a gente não vai adicionar nada. É para melhorar algumas partes de palavras-chave, para encontrar e tal. Mas, para a gente, não vai mudar em nada. Aqui tem um ponto importante. Ele vai pedir para a gente criar ou selecionar um grupo de segurança existente. A gente pode manter o que está aqui ou pode criar um novo. Eu vou adicionar um novo, que ele vai chamar IDS2020. Então, esse novo aqui vai ser a nossa configuração de segurança, que mais para frente vocês vão entender o porquê disso. Aqui ele vai pedir para que você revise se está tudo ok. Então, tem a máquina que a gente vai usar, o grupo de segurança, alguns detalhes da instância, o tamanho do HD e as tags que a gente não colocou nenhuma. E aí, a gente vai para a criação. Nesse ponto, é um dos pontos mais importantes que a gente precisa tomar cuidado dentro da ferramenta da AWS. Por quê? Ele não trabalha com senha. Ele trabalha com pares de chave criptografado. Então, você vai fazer login através de uma chave, não através de uma senha escrita. Então, você vai criar um arquivo de chave, vai salvar esse arquivo com você, salva na sua máquina, no pendrive, salva num lugar seguro, porque toda vez que a gente for conectar a essa máquina para fazer as modificações, esse arquivo vai ser importante, ele vai ser crucial para o login. É esse arquivo que vai fazer o login para a gente. Então, create new, e aí, ids 2020. Eu vou pôr o mesmo nome que a gente fez lá. E aí, primeira coisa, download. Eu vou salvar ele. E aí, só depois, eu vou em criar a minha instância. Nesse momento, a AWS está fazendo tudo sozinha para a gente. Ela está instalando o Ubuntu, ela está fazendo as configurações básicas, ela está deixando tudo isso pronto para que a gente possa utilizar. É um processo automatizado, é um processo mais rápido. E é um processo que entrega para o cliente da nuvem, entrega já a ferramenta, a instância pronta. Então, eu vou voltar lá, em view instance, vou voltar para a instância, ela está sendo criada. Notem que aqui, ele está sendo inicializado, porque ainda o processo está terminando de funcionar. Nós já temos um IP, esse é o IP público que eu vou poder utilizar para essa máquina, para acessar via navegador. Ou eu posso acessar via esse endereço de DNS aqui. É claro que esses números aqui são um pouco difíceis de a gente guardar, mas no decorrer do curso, a gente vai transformar isso num domínio, vai deixar isso um pouquinho mais simples para a gente trabalhar. Beleza? Então, está quase pronta a nossa máquina aqui. Prontinho, pessoal. Demorou um pouquinho mais aí, mas está aqui, rodando a máquina, já prontinha para a gente utilizar. Então, nesse caso aqui, a gente tem o IP. Toda vez que a gente desliga a máquina, esse IP é trocado, então a gente precisa fazer essa nova configuração. Uma coisa que eu vou fazer aqui já é colocar um nome para essa máquina. Essa máquina, então, vai ser chamada de aula. Isso é uma forma que eu tenho de identificar a máquina de uma maneira mais simples. Eu posso tirar alguns itens que estão sendo mostrados aqui, só para ficar melhor a visualização da nossa lista. Então, eu posso tirar algumas coisas. Por exemplo, o ID da instância, que é um número muito extenso. O tipo da instância que eu sei que ela é T2 micro. O lugar onde que ela está rodando, que vai ser sempre para a gente ali nos Estados Unidos, que é uma das que são liberadas para a gente fazer na AWS Educate. E aí, o restante a gente pode deixar. Notem que eu já tenho aí uma distribuição legal, não tem barra de rolagem. Eu posso verificar em três posições. Aqui, as minhas configurações todas. Aqui, então, todas as configurações. Os status, quando a gente for criar alertas, alarmes, eu vou criar por aqui. O monitoramento da máquina, que como a gente acabou de ligar, ela ainda não tem nenhum gráfico. Mas vão aparecer gráficos aqui para fazer esse monitoramento das máquinas. A gente vai habilitar alguns monitores, vai habilitar algumas coisas para essa máquina. Beleza? Então, a gente acabou aí de criar a nossa primeira máquina, a nossa primeira instância, a nossa primeira VM na nuvem. Pessoal, então é isso. Essa foi a primeira máquina. É a primeira aula, é a primeira atividade prática que a gente tem no curso de implantação de servidores. Espero que vocês tenham gostado. Continuem aí, frequentes, acessando e assistindo os vídeos. Se você gostou, você deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, você manda para mim nos comentários, manda para mim no Instagram ou manda no Telegram. A gente vai se falando por aí. Beleza? Então, até a próxima aula. Até mais e tchau.